Música Perfeito, perfeito, o YouTube está ao vivo, o Instagram está ao vivo, muito boa tarde pessoal, vocês que estão me ouvindo ao vivo, você que está assistindo essa aula gravada em algum outro momento, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Franchising Livre, a 12ª aula do Franchising Livre, que aulas que são essas que nós estamos fazendo. Eu só vou confirmar aqui se o áudio está bom, está saindo o áudio aí para você, câmera ok, deixa eu ver o áudio aqui, áudio aqui, beleza, beleza. Beleza, o áudio está ok, está funcionando, ok, maravilha, nós já vamos iniciar a nossa aula, está tudo ok, imagem ok, som ok, para a gente começar o nosso conteúdo. Pessoal, para você que está chegando hoje, para você que está chegando nesta 12ª aula, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos ao vivo pelo YouTube da Nova Era Estratégia, se você está aqui no Instagram, me siga também, inscreva-se no canal da Nova Era lá no YouTube, estamos ao vivo aqui no YouTube também, pessoal do YouTube, siga a Nova Era no Instagram, para a gente montar uma comunidade legal, já são praticamente 16 mil pessoas aqui nesses dois canais, sejam todos muito bem-vindos à 12ª aula do Franchising Livre, o que nós estamos falando nessas 12 aulas? Nós já falamos em 11 aulas algumas técnicas de gestão e operação muito simples de você aplicar no seu negócio, se você tem uma empresa e também se você é um empresário, já tem um negócio sólido, bem estruturado, e você quer expandir, quer escalar, você acredita que o mercado de franquias é promissor para o seu negócio e o seu negócio também é promissor para o mercado de franquias, seu negócio se encaixa, seu negócio se enquadra, você acredita no potencial do seu negócio dentro do mercado de franquias, você vai encontrar recursos aqui nestas aulas que eu estou entregando para você, um conteúdo de graça, valiosíssimo, que é prático, aplicável, que você consegue aplicar no seu negócio, independente do tipo de negócio que você tem, independente do tamanho do seu negócio. E que conteúdos são esses, João? De onde você traz esse conteúdo? Do que você está buscando de informação para trazer no mercado? Está buscando para ajudar a gente? Deixa eu mostrar para você, eu tive acesso a esse livro aqui, Franchising Freedom. Se você tem Kindle, se você tem um smartphone, você pode baixar o Kindle, pode adquirir esse livro, não existe em português, não existe em nenhuma livraria, só na Kindle Store para você ler o Franchising Freedom, que a literatura portuguesa, pessoal, a literatura em língua brasileira, em português do Brasil, no mercado de franquias, essa literatura é muito superficial, ela é muito jovem ainda, essa é a verdade. A literatura sobre franquias no mercado brasileiro, no mercado nacional, ela é muito pequena, ela é muito tímida ainda. Eu acho que existem mais ou menos uma centena, 150 livros de franquias espalhados no nosso idioma, eu já devo ter lido quase todos, sinceramente já devo ter lido mais de 100 livros, com certeza eu já li para você, isso eu tenho certeza, isso eu garanto para você, e eu trago um conteúdo de ponta, de primeira, esse livro é do ano de 2020, ele foi elaborado no meio da pandemia do Covid-19, onde 15 especialistas dos maiores mercados de franquias do mundo compartilharam suas melhores práticas, seus conhecimentos aqui dentro desse livro. São 15 autores, são 15 especialistas, são 15 capítulos, e eu transformei esses capítulos em 15 aulas para ajudar você a entender quais são as melhores práticas desses mercados, dos maiores e mais fortes mercados de franquias do mundo, o que esses franqueadores, escritórios, fornecedores, consultores, aqui dentro desse livro você vai ter contato com fornecedores e especialistas dos mais variados segmentos do mercado de franquias, parte jurídica, operacional, parte fiscal, marketing, muitos, muitos especialistas de diferentes setores que atendem o mercado de franquias, muitos franqueados aqui dentro, muitos franqueadores aqui dentro, para passarem para vocês todo um conhecimento de mercado, conhecimento prático, para eu também transmitir esse conteúdo para você com alguma experiência minha, sem enviesar, trazendo para você a realidade do mercado de franquias, o que está funcionando, o que não funciona, o que eu já vi dar certo, o que eu já vi dar errado, e que experiência eu trago para mesclar com esse conteúdo para oferecer para você. Eu tenho 15 anos de experiência de mercado, eu já trago uma bagagem muito interessante, dentre esses 15 anos, mais da metade, 100% no mercado de franquias, trabalhando, imersão no mercado de franquias, já atendi mais de 30 redes, 31 redes, no momento que eu estou gravando essa aula para você, 31 redes no portfólio, em formatação, expansão, planejamento, marketing, então eu já participei de mais de 31 redes, do andamento, nascimento e operação de 31 redes, que somam 4.300 franquias, eu já prestei consultoria para mais de 1.500 franqueados, já treinei pessoalmente quase 400 franqueados, até o momento que eu gravei essa aula aqui para você, então é uma bagagem muito legal, eu já escrevi 3 livros no segmento, eu vou contar para vocês sobre meus livros aqui em algum momento da aula, e vou trazer um bônus, um benefício para quem está me acompanhando, para quem está assistindo estas aulas aqui, então se você está me acompanhando, seja no ao vivo ou seja no gravado, se você está assistindo essa aula em algum momento gravado, em algum momento desta live tem um bônus, um benefício, tem um presente para você, para você que quer conhecer um pouco mais os meus conteúdos, quer conhecer um pouco mais o mercado de franquias, quer escalar um pouquinho mais o seu negócio, dar um passo além, subir o primeiro degrau no mercado de franquias, é aqui comigo que você vai conseguir estruturar-se e se preparar para entrar nesse mercado de uma maneira muito mais sólida, muito mais preparada, até mesmo antes de você contratar uma consultoria de formatação. E que especialistas são esses? Vou contar para você qual é o especialista de hoje. O Aaron Dennis, o Aaron Dennis, ou Aaron Dennis, com A o sobrenome dele, espero que eu esteja falando corretamente aqui o nome dele, o jeito de pensar para uma visão global. O Aaron, ele traz para a gente o mindset, eu sei que os coaches e o pessoal, principalmente do mercado de coach, deu uma vacalhada no termo mindset, mas não tem tradução para o jeito de pensar, o jeito de pensar, não tem uma palavra que traduz a mindset. Aqui para o português é o jeito de pensar, uma forma de pensar. Então, você que tem um negócio ou quer entrar no mercado de franquias, seja pelo seu primeiro negócio, seu primeiro empreendimento, que jeito de pensar você precisa desenvolver para ter uma visão global. Para você entrar no mercado de franquias, você precisa desenvolver uma visão global. E nós temos aqui nas mãos, pessoal, uma oportunidade de ouro de nós entendermos as melhores práticas dos maiores especialistas de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália no mercado de franquias. São os mercados de franquias mais fortes do mundo. Nós temos hoje, o Brasil não perde muito para esses caras, o Brasil está ali disputando o top 5, top 6, mas vamos aprender com quem é grande, com quem é bom. E vamos sentar na cadeirinha de alunos e vamos compartilhar a experiência. Então, eu tenho aqui uma experiência muito bacana para compartilhar para você. Também sou colunista da revista Franquias, uma revista com mais de duas décadas em circulação no Brasil, uma das principais revistas em circulação desse segmento no Brasil. Então, as outras são as outras. Nós temos a revista Franquias, que é referência no mercado. Sou um dos colunistas, tenho a grata felicidade e a honra de colocar palavras ali para ensinarem, transmitir um conhecimento legal, uma visão que eu tenho desse mercado para leitores que estão querendo conhecer mais o mercado de franquias. Tá legal? Então, olha só, quem é Aaron Dennis? Vamos conversar sobre o autor. O que o Aaron já trouxe de trajetória? O que ele carrega de bagagem? Olha só que interessante. Ele foi eleito um dos jovens empreendedores mais promissores da Inglaterra. Então, você vai aprender na aula de hoje com um cara que é um dos top 100 empreendedores da Inglaterra. Cara, e olha só a experiência que o Aaron tem. Ele é fundador, criador e fundador da Esquina HQ e ele é premiado em diversas categorias de reconhecimento nacional e internacional. A Esquina HQ é uma clínica de estética para pele, tratamento, skin care. Então, vamos aprender com o Aaron e as experiências que ele traz aqui, que ele compartilha no capítulo e como que nós podemos trazer isso para os nossos negócios. Essa ponte que eu venho fazer para você. Para você, não adianta ficar falando teoria aqui, a gente precisa aprender a aplicar na prática. Então, o Aaron coloca aqui, no começo do capítulo dele, ele volta lá em 23 de março de 2020, no primeiro lockdown da pandemia do Covid-19 que aconteceu na Inglaterra. Primeiro lockdown no Reino Unido inteiro. Em plena pandemia, quando estourou a pandemia do Covid-19, o que aconteceu? Ele tinha cinco clínicas de tratamento já em andamento, em operação, em cinco cidades diferentes. Há três anos ele já estava validando esse modelo de negócios e ele já estava pronto para franquear o modelo de negócios quando veio o primeiro lockdown. Então, olha só, você que tem um negócio, olha só a experiência do cara. O cara já tinha cinco clínicas em cinco cidades diferentes, há três anos pilotando o negócio para franquear, para ganhar segurança para franquear. O que nós vemos hoje no Brasil, gente, é completamente o oposto. O cara tem uma ideiazinha, ele já sai querendo franquear o negócio que nem existe ainda, o cara nem pilotou. Ele já quer franquear, já quer vender franquias no negócio. Não que ele quer abrir a primeira unidade, já com essa roupagem e essa estrutura de franquias que eu recomendo muito que você faça. Eu recomendo demais que você desenvolva um invólucro de franchising para o seu negócio, não só de fora para dentro, mas também de dentro para fora, sentido operacional, manualização, padronização. Eu falo isso há anos aqui para vocês. Então é muito importante nós aprendermos com quem está fazendo o franchising corretamente, quais técnicas de gestão de operação que esse pessoal está aplicando para a gente trazer para os nossos negócios. Então o Aaron, ele estava com cinco clínicas em cinco cidades, trabalhando há três anos para validar o modelo de negócio, validar a logística de serviços e produtos, para sim, antes franquear com muito mais segurança e muito mais assertividade. E aí veio o primeiro lockdown, 23 de março de 2020 na Inglaterra, veio o primeiro lockdown e ele se viu com as cinco clínicas fechadas. Faturamento zero. Faturamento foi interrompido. E aí ele se viu obrigado a reinventar todo o modelo de negócio. E aí o que ele começa a desenvolver, de acordo com a experiência que ele compartilha, o que ele fez para dar a volta por cima, para não quebrar, o que ele fez para arredondar e inovar dentro do modelo de negócio que ele tinha, arredondar a operação, mudar a operação. Ele já vinha com um viés operacional, ele teve que mudar em plena véspera de transformar o negócio dele em franquia, lançar a franquia dele no mercado, ele teve que mudar tudo. Então olha só, ele conta aqui que as cinco clínicas estavam com agendas lotadas, a receita estava recorrente, já tinha carteira de clientes fidelizada, o negócio estava muito bem, margens boas, necessidade de encontrar, criar novas fontes de receitas. De repente, de repente, ele se viu obrigado a buscar novas fontes de geração de receitas. Muitas clínicas de tratamento para pele, depilação, muitas clínicas de exames, muitas clínicas, apesar de serem algumas serviços essenciais, de acordo com as regras aí de normas sanitárias, muitas tiveram que fechar as portas, por não serem serviços essenciais. E assim como muitos outros negócios também tiveram que fechar as portas, e sofreram consequências também com queda de faturamento por conta da pandemia. Então o que esses caras fizeram para contornar este pepino, contornar esse problema? Olha só o que o Aaron fez. Ele então teve a necessidade de pivotar o negócio, ele criou um e-commerce com produtos da marca, presta atenção nessa estratégia que ele compartilha com você. Ele criou um e-commerce com produtos da marca e teve uma excelente surpresa, uma boa resposta dos clientes. Ele criou produtos da marca da clínica dele e começou a vender no e-commerce. Olha só que interessante. E os clientes responderam positivamente a estes produtos. E aí ele se viu numa jogada estratégica muito interessante. Olha só que tacada de mestre que o cara teve. Ao investir na marca, valor de marca durante três anos, investindo na marca, 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 valor de marca. Valor não tem a ver com o preço. Valor não tem nada a ver com o preço que você cobra nos seus produtos aí. Valor é o que você entrega de transformação para os seus clientes. Esse é o valor. Então ele investiu pesadamente, não no sentido só financeiro, mas no sentido de energia. Ele investiu no valor da marca dele. Ele investiu também na força da marca. E ele investiu também na resistência e resiliência da marca. Ele comprovou através dessa estratégia de e-commerce que criando produtos com a mesma marca, os clientes reagiram bem porque ele já tinha uma carteira de clientes fidelizada recorrente, já tinha receita recorrente na rede dele. E quando você sentir isso na sua rede própria, se você tiver uma, duas, três, cinco lojas, você sentir que os seus clientes já são fidelizados, que os seus clientes já voltam todos os meses, que eles já assinam, por exemplo, planos mensais de prestação de serviços ou de produtos para receber produtos, enfim. Se você ainda não tem produtos, olha só o Aaron. ele era, ele é, aliás, fundador de um negócio de serviços, clínica de tratamentos para pele, clínica de estética. Então, prestação de serviços é um a um, é presencial. Ele teve que se virar para fazer um e-commerce e desenvolver linhas de produtos para vender isso online. E aí, olha só que interessante. A resposta foi boa justamente por esses investimentos que ele fez em marca ao longo desses três anos. Isso não seria possível se ele não tivesse investido em marca. E eu vivo falando aqui para vocês, nas aulas aqui da série, eu tenho reforçado isso, invista na sua marca, invista na sua marca, invista na sua marca. Porque no momento que as coisas apertarem, a sua marca estará forte o suficiente, com clientes fidelizados, fala, não, eu confio, eu conheço, eu não vou mudar. E se você lançar novas linhas de produtos ou serviços, você vai conseguir ter uma resposta positiva dos seus clientes, dos seus próprios, da sua carteira, dos seus próprios clientes. Quem já está em casa, você está entendendo? Então, olha só que legal. Manutenção do contato e relacionamento com os clientes através desse novo canal de vendas. Então, ele montou um e-commerce, montou produtos para esse e-commerce, que sejam cinco, que sejam dez produtos diferentes. Ele montou isso e ofereceu isso no mercado. Então, é muito importante que você tire uma lição para esse case. João, qual é o momento de eu ter um e-commerce e ter uma linha própria de produtos, se eu sou 100% de serviço? Exatamente esse momento que o Heron coloca aqui. Com carteira fidelizada, recorrente, os clientes estão voltando todos os meses, estão comprando e recomprando. Agora é hora de você ter um braço de receita a mais e lançar isso para a sua carteira de clientes. Então, achei muito interessante essa estratégia que ele colocou aqui, mas ele teve que investir em marca. E o que eu vejo muitos hoje empresários se lançando no franchise, um dos maiores erros que eu vejo hoje é um empresário que ainda não tem cultura de branding, não tem cultura de marketing, querendo entrar no mercado que respira branding e que respira marketing, que é o mercado de franquias. Então, se você tem uma marquinha capenga, pangaré, mais ou menos, que o seu sobrinho fez o cursinho lá do Senac fez em 1998 e ele foi lá e fez a tua marca lá em 1998 e você está com a mesma fachada desde 1998, aí na tua sorveteria, aí na sua loja de papelaria, você está com a mesma cara há 30 anos praticamente, você tem que mudar esse negócio, você tem que investir em marca, você tem que investir em brand, você tem que modernizar esse negócio aí. Ah, João, mas é tudo muito caro, muito caro, muito caro. Amigo, caro é o cliente te trocar por outra loja que só porque tem uma marca, que é uma fachada mais moderna, uma marca mais legal, uma loja mais bonita, mais bem iluminada. Tem um lugar mais gostoso para receber os clientes e os clientes vão te trocar, cara. Os clientes vão te trocar. Você está vendo tuas receitas caírem, tuas vendas caírem, é porque teu negócio está ficando para trás, os concorrentes estão se mexendo. Não é só preço não, cara. Vai numa sorveteria que é baratinha, 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 mas o produto pode ser até bom, mas a loja é feia, está tudo caindo nos pedaços, as paredes emboloradas, uma fachada desbotada, não dá vontade de ir em um lugar desse. Agora, você tem uma sorveteria maravilhosa, tudo lindo, novinho, tudo brilhando, os produtos podem ser até mais ou menos, e até mais caros do que a sua sorveteria. O pessoal vai. Você vai perder clientes para quem é mais caro que você, não para quem é mais barato, só que para quem entrega valor. Percebe que valor não tem nada a ver com preço? Valor de marca, força de marca, resistência e resiliência de marca. Construa marca, construa branding, invista na sua marca. Você não é capaz de tirar a mão no bolso para investir na sua marca, você não vai ser capaz de transmitir isso para os seus colaboradores, para os seus franqueados muito menos e para a equipe dos seus franqueados, esquece. Fala, cara, franqueador tem uma marca feia, velha, cara, não dá vontade de trabalhar nessa empresa. Aí chega o franqueado, nossa, não dá nem vontade de fechar contrato com essa rede aí. Olha que marca velha, feia. Então, invista, invista, invista. A palavra aqui é investimento. Investimento retorna. Se não retornasse, seria despesa. Investimento retorna. Retorna como, João? Só o fato do teu negócio não falir já é um retorno. Já é retorno positivo. Você se mexer e mostrar para os seus clientes que você está se mexendo. Você está se modernizando. Outra coisa que ele coloca aqui, manutenção desse contato com os clientes, como eu falei. Você não pode, as lojas estão fechadas, lojas fechadas. Lojas fechadas. O que você vai fazer? Você vai sumir? Não. Você tem que mandar comunicado para os seus clientes. Você tem que falar, olha, estamos atendendo agora no e-commerce, desenvolvemos uma linha de produtos. Vamos aqui oferecer para você um kit de tratamento para a pele, para a sua casa, para você fazer, junto com um curso online, para você ver como que você usa os produtos, como que você massageia seu rosto com esse produto aqui, como que você usa esse, com a fase 1, 2 e 3 do produto. Olha só esse kit com as três fases, adquira o kit, adquira o kit com o curso, o curso online para você aprender a usar os produtos. Então, se vire, coce a barba aí, coce a barba aí, se vire, se precisa se mexer. E foi isso que eles fizeram na rede deles. Apesar de ainda não ser franquia, ele teve que refazer toda a operação do negócio. Olha só que interessante. O desafio, o maior desafio para montar as clínicas, quando ele estava estruturando as cinco clínicas, lembra que eu falei para você que ele tinha cinco? O maior desafio para montar as clínicas foi construir os times. Investimento em tempo. Treinamento, treinamento, treinamento. Você, empresário, que está me ouvindo, que está me ouvindo, empresária, empreendedora, empreendedor, você, muito provavelmente, não investe tempo em treinamento. Muito provavelmente. Se eu perguntar para você, quantos treinamentos você fez nos últimos 15 dias com a sua equipe? Você fez zero. Zero treinamento. Não adianta mentir para mim. Não, João. Nós estivemos aqui, o fornecedor veio aqui para ensinar os vendedores aqui a vender uma nova linha de produtos. O fornecedor veio fazer um treinamento com a minha equipe aqui. Isso é muito raso, isso é muito superficial. Isso não sustenta o negócio. Eu quero saber treinamento. Qual é a cultura da empresa? Você tem 60 funcionários aí. Você tem departamento fiscal, contábil, você tem marketing, você tem financeiro, você tem comercial, você tem compras, tem vendas, tem atendimento, saque, pós-venda. Você tem um monte de departamentos aí. Quantas vezes você treinou estes departamentos nos últimos 15 dias? Ah, realmente, João, aí nenhuma, né? Aí nenhuma. Vou ser sincero com você, não treinei nenhuma. Então, você não investe em treinamento. como você quer entrar no mercado de franquias que respira treinamento se você nunca fez isso na sua empresa e se fez raras, raríssimas vezes que você treinou o seu time. Então, vamos ser sinceros aqui. Vamos ser realistas, pé no chão. Você não investe em marketing, sua marca é fraca, seu time é despreparado, você não investe tempo e dinheiro no treinamento dos seus clientes, dos seus colaboradores, perdão, dos seus funcionários, do seu time. E o mais difícil para o Aaron foi montar os times. Cara, achar um prédio, reformar o prédio e divulgar isso na internet é o mais fácil. Ah, mas eu não tenho dinheiro, João. Vai no banco e pega. Seu negócio não é bom? Você não se garante? Não bate na mesa aí? Bate na mesa aí. Bate o teu na mesa aí. Bate aí na mesa. Vamos ver se você consegue se garantir. Seu negócio não é tão bom, por que você não tem cinco lojas? Por que você não tem dez lojas? Se o teu negócio é tão bom e lucrativo assim. Por quê? Não, por quê? Porque você não está preparado para crescer, você não está preparado ainda. O teu negócio não tem operação, não tem padrão. E é isso que eu venho ensinando para vocês ao longo desses últimos anos. Para você se preparar, para você ter segurança para abrir seus próximos negócios, suas próximas lojas. Para você não se afundar ainda mais na operação da empresa. Porque você não sabe delegar, você não sabe treinar, você não sabe capacitar, teu time não sabe seguir processos, você não sabe nem que processo que tem, como funciona a empresa, teu time não sabe, teu time não conhece, como funciona seu próprio negócio. Olha a aula passada que eu falei para você. Como que você pensa o seu negócio? E você vai precisar tirar esse pensamento do papel. Você vai precisar externalizar esse pensamento e transformar isso em manuais de operação e treinamento. Você precisa aprender a manualizar o seu negócio para sair da operação. Outra coisa que ele coloca aqui, se o maior desafio foi construir times, antes do lockdown, o objetivo estava em franquear o negócio. É o que eu falei para você. Antes, ele estava presto para franquear, veio o lockdown, teve que mudar a estratégia. Ele voltou para a pesquisa de mercado, estaca zero. Estaca zero. ele voltou o negócio para a fase inicial, antes de ele abrir, três anos atrás, antes de ele abrir a primeira loja, ele voltou para a estaca zero. Pesquisa de mercado. Brasileiro não faz pesquisa. Muitos empresários, empreendedores, até quem está me ouvindo, seja aqui no ao vivo, seja na gravação, você não faz pesquisa. Você só olha concorrente e preço de concorrente. É o máximo que você faz em pesquisa de mercado hoje. Você olha, você sabe quem são seus principais concorrentes, você sabe mais ou menos o preço que eles cobram das coisas deles e só. Então, a pesquisa acaba aí. Pesquisa de mercado não é isso. Pesquisa de mercado é você ir a campo, conversar com pessoas, consumidores, para você saber e descobrir o que está crescendo no seu setor. Foi isso que Aaron fez. Ele foi para campo conversar com clientes para ver o que estava crescendo no setor de tratamentos para pele, skin care, e o que que tinha boa aceitação dos clientes. Não adianta você ir só no que tem tendência para crescer. Se não tem aceitação, às vezes tem até tendência, mas se não tem aceitação não vai vingar. Então, você precisa ir para a planilha, voltar para o planejamento inicial para você conseguir reescrever, repensar o seu modelo de negócios, volte para a pesquisa de mercado, veja o que está crescendo no seu setor e veja o que tem mais aceitação do mercado. Então, é muito importante para você pivotar o seu modelo operacional, que você volte para essa fase zero, para esse estaca zero que nem o Aaron fez nas clínicas dele. Então, ele conseguiu resultados fantásticos voltando. Por isso que ele fundou o e-commerce, ele não foi intuitivo, ele vem construindo isso há anos, desde o investimento que ele fez nas primeiras lojas dele, na primeira loja, na marca, que nem ele colocou aqui, foi pesquisar mercado, viu que estava crescendo o setor de skincare online e aí ele fez, ele viu que isso era aceito e ele fez o dele. Então, ele fez o dele, pivotou o negócio. Venda de consultas online, foi uma das tendências que ele viu. como assim, um consulta online? Você acha que alguém vai se consultar com um médico online? Claro que vai! Já estão. A medicina remota, ela só está engatinhando ainda, tem muito para crescer. E o Aaron fez isso nas clínicas dele. Ele começou a vender no e-commerce dele consultas online, ele começou a vender produtos da marca dele, ele começou a vender produtos atrelados a cursos, ensinando as pessoas a usarem os produtos. Ah, você compra o produto, ganha o curso. Ou você compra o curso, ganha o produto. Então você faz um híbrido, olha que legal essa estratégia que ele fez. E trouxe o faturamento, salvou o negócio dele. Cinco clínicas em cinco cidades fechadas, ele não faliu, ele não fechou as portas. Então tem muitos empresários que se recusam às vezes a mudar, a pivotar o modelo de negócios, principalmente em fases de dificuldade, se recusam até a investir. Não, imagina, olha só a incerteza que estamos vivendo, como que eu vou investir num e-commerce agora? Deixa isso daí passar. E passou-se dois anos e muitas empresas fecharam. De acordo com o Sebrae, 700 mil, quase 800 mil empresas fecharam no Brasil até o momento que eu gravei essa aula aqui pra você. Até o momento que estamos conversando, quase 800 mil empresas fecharam as portas no Brasil durante o período de pandemia. E aí, mortes, chega a 600 mil e poucos, 600 mil e poucas mortes por conta do Covid, e quase 800 mil empresas fechadas. Se você coloca uma média de duas pessoas, três pessoas por empresa, que são pequenas empresas, que são as que mais sofreram, olha só o estrago que essa pandemia fez. E aí, gente, o Aaron teve que se virar. Ele se viu com as lojas dele fechadas, tendo que pagar aluguel, e eu sei que muitos empresários não têm planejamento financeiro, nós mesmos aqui, eu tenho um planejamento financeiro muito ferrenho, a minha esposa tem salão, a gente se viu com o salão fechado um ano e meio, queimando capital de giro, um ano e meio, pagando aluguel, pagando todos os custos fixos, energia, pagando folha, um ano e meio, com o negócio fechado, e com capital de giro lá na conta, só que acabando, só acabando, só acabando. E, em contrapartida, o meu negócio aqui crescendo, 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 no meio de uma pandemia. Olha só que interessante, muito louco isso, né? Então, olha só, no meio da incerteza, eles pilotaram e lançaram a Skin HQ, que é outra marca do grupo dele, Skin HQ, depois você pesquisa aí para você conhecer como oportunidade de franquia. Ele ia franquear a clínica, ele ia franquear o modelo offline, e aí ele lançou o e-commerce e deu certo, e aí ele expandiu isso como franquia online. Você quer ser um franqueado da Skin HQ no seu país, na sua cidade aí, você está em outro lugar? Venha para cá. Venha para cá, seja o nosso franqueado online e faturar com a venda de produtos, serviços, cursos e treinamentos para Skin Care, consultas online. E olha só que interessante os resultados que ele teve com essa nova estratégia no meio de uma pandemia. Olha só que interessante. Ele regulamentou a documentação jurídica e cada país vai ter a sua regulamentação. Se você quiser expandir isso, não só no Brasil, mas fora do Brasil, o seu negócio de um modelo híbrido com offline, com online, com curso online, com produtos, vendas de produtos, fabricação de produtos próprios, venda online desses produtos. Então, você precisa ter uma documentação jurídica muito robusta, você precisa ter uma preparação muito interessante. Vixe, peraí que pausou aqui, peraí. Tá, deu uma caída aqui no Instagram, pessoal. Aguenta um pouquinho aqui. Aí, acho que voltamos aqui, Voltamos aqui no Instagram. Peço desculpas aí. O vídeo deu uma pausa aqui, mas voltamos. Voltando aqui, então, ele regulamentou a documentação jurídica do negócio dele e ele também modelou o negócio para lançar. Ele modelou o negócio. Você tem que desenhar o modelo de negócio. Muitas pessoas não modelam o negócio. Empresários não modelam o negócio. Você está aí com o seu negócio hoje, você precisa simular a matemática da sua empresa com a ótica do franqueado, de acordo com o que o franqueado vai enfrentar lá na ponta. E qual que vai ser a matemática do franqueado lá na ponta? Quanto que ele vai pagar de royalties? Quanto que ele vai pagar de aluguel? Quanto que ele vai pagar de imposto? Folha de pagamento? Equipe? O que mais? Vamos colocar aí fundo de propaganda. Você tem custos aí hoje? O seu franqueado vai enfrentar custos que você às vezes não enfrenta. Às vezes você fabrica o seu próprio produto aí, você fabrica o seu produto aí, você tem todas as margens na mão, o seu franqueado não vai ter. Às vezes o seu negócio é viável matematicamente, financeiramente super saudável, mas na hora de você jogar isso na mão do franqueado, ele vai ter que comprar isso na tacada de você. Então ele vai ter muito menos margem. Qual que é o ponto de equilíbrio do franqueado? Vai ser maior que o seu. Qual que é o retorno do franqueado? Vai ser mais lento que o que você teve. Então tome cuidado com a matemática do modelo de negócios. Modele o negócio com os óculos do franqueado. Coloque os óculos do franqueado, porque é isso que ele vai perguntar para você na hora que você começar a vender teu negócio aí como franquia. Então arredonde o modelo de negócio. Outra coisa, o timing era perfeito. Cara, está todo mundo em casa. Está todo mundo trancado em casa. O timing é perfeito. Se eu não lançar esse e-commerce agora, nunca mais eu vou lançar. Se eu não lançar essa linha de produtos agora e vender online, nunca mais eu vou lançar. Eu vou perder o timing. Então o timing nos negócios é fundamental. É muito importante. E tem muitos empresários que perdem o timing por medo, por incerteza, por despreparo, por falta de capacidade de investimentos. Por quê? Também por falta de planejamento financeiro. Porque você, durante anos, vem sugando a sua empresa, rapelando caixa aí, colocando sei lá onde esse dinheiro, e aí na hora que o teu negócio enfrenta a primeira dificuldade, a primeira tropeção, não tem um mês, dois meses de capital de dinheiro no caixa. Para que eu vou deixar esse dinheiro parado lá, João? Já ouvi tanto isso. Já ouvi tanto isso. João, para que eu vou deixar dinheiro parado no caixa da empresa, cara? Sei lá, cara. Coloca num CDB, num CDI, deixa isso rendendo, mas o dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa. A minha empresa aqui tem mais de 50 mil de capital de giro neste momento aqui, neste momento aqui que eu gravo essa aula para você. mais de 50 mil de capital de giro. Aí você vai lá na minha conta pessoa física? Não tem nem 2 mil lá. Mas peraí, João, como assim, cara? Como que você faz isso? Tem que separar as contas. E o que eu presto de consultoria para franqueados que nem conseguem separar as contas pessoais da franquia, você não está nem contando com isso. Nem te conta. Acredite se quiser. O pessoal mistura as contas. E eu vejo também o cenário ao contrário, viu? Eu vejo o cenário ao contrário. O empresário fala, meu negócio é ruim, não estou conseguindo, não dá dinheiro, o negócio não sobra nada no final das contas. Está muito difícil, está muito complicado, João. As margens estão muito apertadas, o faturamento caiu, a margem de lucro está muito baixa, não está deixando nada na última linha. Aí você vai lá, deixa eu ver suas contas aqui. O que é esse boleto aqui de 12 mil? Ah, isso daí é uma parcela do terreno que eu comprei. Mas peraí, parcela do terreno. Aí você vê aqui, o que é isso aqui? 3 mil. Ah, isso aí é a faculdade do filho. Mas peraí, a tua empresa está pagando todos esses boletos aqui da tua família? Mas claro que não vai sobrar dinheiro. Não, João, mas de onde que eu vou tirar dinheiro se não é da empresa? Eu abri empresa para isso, cara, para pagar uma boa faculdade, para investir num imóvel, para investir aqui ou ali onde eu quiser, comprar um carro, comprar um jet ski. O que é isso aqui? É a parcela do jet ski. O que é isso aqui? É a parcela do rancho. O que é isso aqui? Ah, isso aí é a arquitetura que eu estou reformando a casa da praia. Ah, você tem uma casa na praia? Que bacana. O cara vai uma vez por ano na praia e paga o custo do ano inteiro para o cara ficar uma semana curtindo lá uma casa que custa o ano inteiro. Então, não tem planejamento financeiro. É isso que o Aaron coloca aqui. Você tem que ter planejamento, cara. Tem que ter planejamento. É lógico que o negócio não vai dar dinheiro. você rapela o negócio. Você destrói o teu caixa com os seus gastos pessoais. O caixa da tua empresa bancando todos esses luxos. Cara, o que é essa fatura aqui de 15 pau de cartão de crédito? Ah, isso aí é da minha esposa o cartão que ela usa aí. 15 pau de cartão da esposa. 12 mil da parcela do lote. E por aí vai. E por aí vai. Eu vejo muito isso. Isso, eu tenho certeza que você ainda não conseguiu separar completamente as contas pessoais das contas da sua empresa. Então, eu sugiro que você separe porque no primeiro tropeço você vai estar tranquilo. Você vai ter dinheiro. Você vai ter dinheiro. Eu tenho dinheiro. Estou tranquilo. Quem pode se dar o luxo de falar isso hoje? Não, estou tranquilo. Tem caixa aqui para dois anos. Vamos tocar o bonde aí. Quando que você pode colocar a cabeça no travesseiro e se dar ao luxo de dizer que você tem um ano, dois anos de capital de dinheiro pronto, preparado para você arcar com os custos do que ele é no momento de dificuldade. Então, preste atenção. No meio da incerteza, eles pilotaram e lançaram essa marca nova e lançaram como franquia. Quais foram os resultados disso? Já que o timing era perfeito, lançou. E aí, quais foram os resultados? Histórico de crescimento e segurança na gestão. Antes de eu te mostrar os resultados que eles tiveram, ele pontua isso daqui. Se você não tiver histórico de crescimento no seu negócio, ele só tinha três anos de rede, ele já tinha cinco clínicas padronizadas de acordo com as técnicas do franchising até antes de ser franquia. Ele já usava as técnicas de gestão e operação e também ele tinha segurança nessa gestão. Então, ele já sabia como era a operação, ele sabia como era o passo a passo, a operação disso, ele sabia como era, ele já sabia os resultados que ele tinha, ele já tinha resultado para mostrar, olha, nós estamos há três anos no mercado, nós temos esse histórico de crescimento aqui e o nosso negócio está modelado assim e assim assado. Então, ele já tinha isso para mostrar. Ou seja, ele já tinha o mindset mindset de confiança. Você ter uma forma de pensar diferente do seu negócio para você modelar esse negócio de acordo com essa forma de pensar, isso traz confiança. Eu sei que você tem confiança aí, mas isso tem que estar intrínseco ao cultura, ao DNA da empresa, isso precisa estar no mindset também da equipe. Então, a sua empresa tem que desenvolver o mindset de visão global, porque quando você se lança no mercado de franquia, você está competindo com o mercado internacional de franquias também. Tem marcas internacionais chegando aqui todos os dias, até risando aqui no Brasil com masters franqueados, com bala na agulha e você vai ter que competir com marcas do mundo inteiro, até se bobear com a própria skin HQ que ele coloca aqui. Então, olha só, os recordes falavam por si só. Ele tinha recordes para apresentar, não, no primeiro ano faturamos tanto, no segundo ano crescemos tantos por cento, no terceiro ano mais tantos por cento de crescimento, abrimos a segunda clínica com seis meses, abrimos a terceira com oito meses, abrimos a quarta clínica com um ano e meio, quinta clínica já com dois anos. Nós já tínhamos cinco clínicas em dois anos. Então, ele já tinha aqui track records, ele já tinha registros de recordes para apresentar para os franqueados dele, para mostrar para esses franqueados as conquistas que ele teve. E você? Pergunto você que está me ouvindo, você, quais são os seus track records nesse momento? Quais são as conquistas? Qual é a sua trajetória de crescimento? O que você vai mostrar para o seu franqueado como conquistas para o seu franqueado também sentir segurança e confiança em você? Então, olha só que interessante isso. Então, olha só, para atrair investidores, os anúncios eram sobre liberdade. Aqui é a estratégia que ele usou de marketing para a captação dos primeiros franqueados. Olha só que sacada legal que ele teve que você pode aplicar nas suas primeiras campanhas de captação de franqueados. Olha só, ele apelou, o apelo era sobre liberdade. E aí ele falava sobre liberdade financeira nos anúncios e ele também falava sobre o sonho das pessoas de aproveitarem melhor seu tempo de vida. Ele não estava vendendo franquia, ele estava oferecendo uma possibilidade de ganho de tempo e ganho de liberdade financeira. Olha só que interessante a transformação que ele estava promovendo do negócio dele. Então enquanto você vender furadeira, você vai competir com quem vende furadeira e vai competir em preço. Se você vende um armário instalado, um conserto na sua casa, uma manutenção que você dá, se você vende um buraco na parede que vai pendurar um quadro, não é nem vender um buraco na parede, é vender a decoração de um ambiente, vender uma ferramenta que vai proporcionar uma transformação na sua residência, no seu trabalho, se você é um prestador de serviço, você tem que ajustar a comunicação de acordo com o público. Então ele acionou esse gatilho junto com esse público investidor, falou, pô, você tem uma grana aí, o que você está buscando? Investir essa grana para ganhar liberdade financeira, para que esse dinheiro se multiplique, para que você tenha retorno desse capital, para que você consiga também fazer mais recursos dentro do mesmo horário. Por que você acha? Você acha que o Abílio de Liz, que tem 100 mil funcionários, tem mais tempo livre do que você? vocês têm as mesmas 24 horas, eu aqui e o Abílio de Liz temos as mesmas 24 horas no dia. Como que o Abílio cresceu tudo que ele cresceu? Ele foi escalando. Então, liberdade para você aproveitar melhor seu tempo e liberdade financeira. Só com a escalabilidade que o franchising oferece que você vai atingir esses níveis e essa transformação aí na sua vida, no seu negócio. Outra coisa interessante, ele trabalhou esse sonho e olha a frase que ele colocou no anúncio. Faça parte de uma marca de ambições globais. Aí entra uma indice global. Por quê? Olha só que interessante. Peraí, o que esses caras estão querendo falar? Uma marca que eu nunca vi falando de ambição global, visão global. Esse cara, olha só os resultados que ele teve. Ele levantou centenas de interessados em comprar a franquia. Centenas. Foi a palavra que ele usou aqui. A palavra que ele usou aqui no capítulo foram centenas. Centenas de interessados. Ele fez remarketing com vídeo sobre a clínica e sobre o negócio para as pessoas que se interessaram. Então as pessoas começaram a ver aqueles anúncios, clicaram, visitaram o site, se cadastraram, continuaram vendo anúncios e opa, o que aconteceu? 1.200 interessados na franquia em duas semanas. Olha só que legal. Em diversas partes do mundo. Olha só que bacana. Ele fez a campanha só ali na Inglaterra a pretensão dele. Ele até fala que a pretensão era abrir duas franquias em um ano. No primeiro ano vender duas franquias e no primeiro mês ele conseguiu vender as duas que ele já tinha em mente para vender no primeiro ano. Não, acho que no primeiro ano dá para a gente vender duas. E no primeiro mês ele conseguiu fechar duas franquias e ele vai contar a história do primeiro franqueado aqui. Antes, antes um pouquinho dele contar isso, ele fala o seguinte, olha só. quem eram essas pessoas interessadas no negócio. Olha o perfil. Olha que interessante. Você vai começar a expandir sua marca aí, você vai atrás de investidores. E aí você vai começar a traçar uma estratégia de acordo com o que você sente de perfil de investidor que está chegando. Olha só o perfil dos investidores que queriam investir na franquia do Aaron. Olha só. Engenheiros, médicos, empresários de outros setores, os mais variados possíveis, até os mais afetados pela pandemia, o pessoal querendo diversificar investimentos para não perder faturamento. Diversificar investimentos e diminuir riscos. De acordo com o perfil dos franqueados que entrarem na sua empresa ou os interessados em comprar franquia antes mesmo de se tornarem franqueados, você vai identificando esse perfil. Você fala, cara, aqui tem um viés legal, vamos explorar mais. Atenção você médico, atenção você lojista de papelaria que está sofrendo com a pandemia. Olha só, tem uma possibilidade de negócios aqui para você investir em tratamentos para a pele. Nós temos uma clínica online de tratamentos para a pele. Olha que doido isso. Não é contra intuitivo? Ele foi lá e ele fez. Outra coisa, ele negociou uma master franquia para a expansão internacional. Lembrando que ele já tinha toda a documentação jurídica, ele já estava preparado para fazer esse movimento de internacionalização, então ele começou a expandir a franquia dele lançada no meio da pandemia internacionalmente através de um master franqueado. O master franqueado, ele entra com capital muito maior, ele entra também com know-how, ele entra com recursos ali operacionais para operacionar, operar, desculpa, a franquia naquele país. Então ele é o responsável por vender franquias e treinar franqueados naquele país. Ele tem que ser um mini franqueador, entre aspas, dentro daquele país. Então a estratégia de expansão internacional por master franquia, ela é muito forte, muito sólida e muito segura para você às vezes aplicar no seu negócio quando você quiser ir para outros países também. Então você tem que pensar visão global, olha só o que ele está falando aqui, Mindset, visão global, como que eu vou expandir meu negócio para fora do Brasil, como que eu vou para fora, como que eu vou para outros países, como que eu faço, o que eu tenho que fazer. Então comece a pensar e ter uma visão global para começar a preparar o seu negócio para esse movimento daqui 5, 10 anos. Então é agora que você começa a internacionalização do seu negócio. É agora que você inaugura a sua centésima franquia. É agora que você inaugura a sua milésima franquia. Agora que você começa a planejar isso. Você já tem que enxergar a sua rede lá na frente e como que você vai fazer passo a passo para isso acontecer. Então é muito importante, planeje de trás para frente para você ver quais são os passos que você tem que seguir de trás para frente. Está entendendo? Muito legal essa estratégia que o Aaron compartilha. Outra coisa que ele colocou aqui. Ele ia vender duas franquias no primeiro ano e vendeu duas franquias no primeiro mês. E aí ele se animou. Atitude 97 positivos fizeram total diferença nessa virada de chave. Então olha só, se eles não tivessem essa cultura, se eles não tivessem investido em marca, olha todos os elementos que eu coloquei para você aqui ao longo desse raciocínio do autor. Olha tudo o que ele fez. veja o que o autor fez no negócio dele para nós fazermos dos nossos. Investir na marca, investir em treinamento, investir no time, investir em negócios, em canais de vendas diferentes. Ele tinha uma clínica offline, fez online, começou a pivotar o negócio dele para o online. Você está no online hoje 100% online, por que não ter um negócio físico? É legal também você pensar em ter um braço físico, um canal de vendas físico. Você presta serviço, você tem que ter uma linha de produtos. você tem os serviços de cuidados com a pele, você venda produtos para a pessoa continuar e potencializar o tratamento dela em casa. Por que não? Isso é possível. Isso é completamente viável. Você lançar suas linhas de produtos com a marca da sua prestadora de serviço. Isso é possível. Você tem uma prestadora de serviço de limpeza, construa uma linha de produtos de limpeza. Contrate fornecedores, homologue isso, teste isso, para as pessoas que confiam já na sua marca levarem os produtos para a casa delas. Eu vejo muito, a Starbucks, só para você ver, eu vejo muito esse movimento hoje no mercado de alimentação. As franquias de alimentação, elas têm produtos para as pessoas levarem para casa. Ah, isso não é delivery, João? Não, o que eu estou querendo dizer são souvenirs. Que nem, por exemplo, o McDonald's agora lançou grife de roupa. A Coca-Cola lançou-se no mercado de moda há anos atrás. Os caras, refrigerantes, os caras fizeram uma empresa de roupa, de moda. Participam de Fashion Week, de desfiles internacionais, tem designers renomadíssimos, estilistas. Eu sou estilista da Coca-Cola, imagina alguém falando, sou estilista da Coca-Cola, estilista da Coca-Cola, como assim? Não, nós temos uma linha de roupas. Então, se a Coca-Cola tem uma linha de roupas, o McDonald's agora tem uma grife, tem loja virtual, vai lá para você ver. Compre roupinhas, meias, pijamas do McDonald's, lá na loja do e-commerce. As pessoas querem se conectar com a sua marca, elas querem proximidade com a sua marca, que é um boné da sua marca, uma camiseta, mas não tem que ser aquele boné ruim de vereador, aquelas coisas que a gente vê. Não é aquela camiseta de política do prefeito que é da candidatura de 1994, que está até no teu guarda-roupa até hoje. Não serve nem para pano de chão a camiseta, mas está aí. Meu Deus, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de atitude e mindset positivo para fazer a diferença. Você precisa ter atitude e mindset positivo, só assim você vai conseguir escalar o seu negócio em níveis nunca antes vistos. Outra coisa que ele colocou aqui, com o aumento das unidades, esse é o ponto que eu queria chegar com você aqui de todas essas aulas até agora. Ah, João, eu não tenho dinheiro para ter a segunda franquia, eu não tenho dinheiro para ter minha segunda loja, é muito dinheiro. Primeiro, você não tem dinheiro porque teu negócio atual não está dando dinheiro. E se está dando dinheiro, você está rapelando tudo, está acabando com essa grana aí, você não tem capacidade de investir na segunda loja. já está com a gestão toda errada aí, está com a gestão torta. Então, use o lucro de uma unidade para abrir a segunda, use o lucro das outras duas para abrir mais duas. Ah, mas e como é que eu pago as contas em casa, amigo? Simplesmente tirando um pouco menos do que você já tira. Ó, rebaixa um pouquinho o padrão de vida aí, baixa a bola um pouquinho aí, você não precisa ter rancho agora, já é desqui, você não precisa ter o carro que você quer ter agora, baixa a bola um pouquinho, você está construindo. Eu estou construindo aqui, estou construindo aqui. Uma hora, uma hora a coisa vai decolar. Então, é tijolo por tijolo. Para você construir uma muralha da China, foi tijolo por tijolo. Para você construir uma pirâmide do Egito, foi bloquinho por bloquinho. Está certo? Então, olha só, aumento das unidades. O que você vai ganhar abrindo novas unidades do seu negócio? Mais unidades próprias até da sua empresa. O que você vai ganhar? Olha só o que o Aaron coloca aqui. Primeiro, você vai ganhar a valuation da sua empresa. É diferente você ter uma lojinha faturando 20 mil por mês e você colocando 2 mil reais na sua casa do que você ter 10 lojas faturando 20 mil reais e você colocando 20 pau em casa. Olha só, 10 lojas faturando 20, 200 pau. Você tira 2 pau de cada uma. Você está vendo agora onde isso pode chegar? Você não precisa rapelar 10 pau da tua loja por mês. Tira 2. Vive com 2 mil. Vive com 2 mil e depois dos outros 8 você reinveste. Sobrou 10 conto no caixa? Meu, pega 2 para pagar as tuas contas de casa. Ah, mas e o meu padrão de vida, João? Bicho, abre tua segunda loja e ao invés de tirar 8 pau, 10 pau da lojinha 1, tira 8 das duas. Tira 4 de cada uma. Vai diminuindo. Sobra dinheiro? Abre a loja 3. Sobrou dinheiro? Abre a loja 4. Eu tenho amigos que tem farmácia, rede própria até, tem 4, 5, 6 farmácias e ganha nada no dinheiro. Nada no dinheiro. A pessoa ganha muito bem com 5 farmácias. Se o cara quisesse abrir mais, está pronto. Está pronto. Ele consegue. Então, pense nesse longo prazo. Você está construindo. Você não precisa ter uma empresa no prédio maravilhoso de 900 metros quadrados, 3 andares e todo espelhado e 1 milhão de reais só na decoração do escritório. Não precisa. Vai devagar, cresça. Então, construa teu caixa, construa teu capital de dinheiro, construa tua reserva de emergência, reinvista. Se for possível, se você não tirar nada da empresa, não tire nada nesse primeiro momento. Vá reinvestindo tudo para você ter segurança. Dinheiro na mão é vendaval. Você precisa de segurança. Está entendendo? Outra coisa aqui. Caso de sucesso do primeiro franqueado. Olha só o primeiro franqueado dele. Além do valuation que ele falou que você vai ganhar, você vai ganhar também poder de compra porque você está comprando para mais marcas. Então, antes dele falar da história do primeiro franqueado, ele complementa isso. Ele complementa esses aumentos, esses benefícios que você vai ganhar ao ter mais lojas próprias. Então, você vai aumentar seu poder de compra, vai conseguir negociar mais com o fornecedor, vai pagar mais barato, vai ter mais prazo para pagar, vai ganhar capital de giro, fluxo de caixa positivo. Você começa a virar o jogo aí. Está vendo como é interessante? Outra coisa, equipamentos e maquinário você consegue alugar ou comprar muito mais barato. Isso é muito importante também de ser dito. E você consegue fazer maiores campanhas de marketing porque você tem mais dinheiro na mão. Olha que beleza. Ao invés de você fazer uma campanhazinha de mil reais em uma cidade, você está fazendo uma campanha de dez mil reais em dez cidades. Está fazendo uma campanha de vinte mil reais daqui a pouquinho. Você está com muito mais ações de marketing rodando. Isso vai trazer mais leads, mais clientes, mais fechamento, mais faturamento e você começa a girar a roda um pouco mais rápido. É o círculo virtuoso. Então, você conseguir abrir sua segunda loja, sua terceira, sua quarta, sua quinta loja, você vai conseguir atingir esses benefícios e essas transformações que ele coloca aqui, que ele atingiu. Então, muito importante, olha só. Cinco clínicas durante três anos antes de franquear. Eu quero que você faça isso. Eu quero que você abra suas próximas unidades. Eu quero que você retire menos dinheiro do caixa dessas unidades e reinvista. Só assim que você vai conseguir crescer. Então, no caso de sucesso do primeiro franqueado dele, olha que interessante. Foi o franqueado Robert, não sei se é um nome fictício ou real. E o Robert, olha só, ele está vendendo uma franquia de tratamento para pele com e-commerce, consultas online. E aí, o Robert foi o primeiro franqueado dele. E o Robert, ele era, ou é, psicoterapeuta. Ele agregou para os serviços da rede através do relacionamento de skincare com mental health, com saúde mental. Por quê? Muitos problemas de saúde mental se refletiam na qualidade da pele do paciente. E ele tinha já essa pesquisa, ele já pesquisava esses conceitos. Todo médico pesquisa, ele é médico. então, ele pesquisava isso e levou isso também para a rede e agregou também serviços para a rede com tratamento de saúde mental. Então, a pessoa está com sintomas depressivos, ansiedade, crises de pânico. Ele agregou isso porque isso estava se refletindo na qualidade dos pacientes, do tratamento da pele desses pacientes. ele começou a tratar essas pessoas de uma maneira diferente, tratando a saúde mental delas junto com o tratamento para a pele, a pele melhorou muito. Olha que interessante isso que o Robert trouxe para a rede. E você que entrar numa rede, o que você vai agregar para aquela rede? Essa é uma pergunta que eu faço muito para os meus candidatos, que eu vendo franquias aqui também. Eu falo para os meus candidatos, o que você estará trazendo e agregando para a rede se nós fecharmos a franquia com você? É uma entrevista. Não é só uma via. São duas vias. É uma mão dupla. Então, assim como o franqueado está querendo também buscar benefícios para si, transformação para si, a franqueadora também quer benefícios para ela. O que você estará oferecendo para a rede se nós fecharmos o contrato com você? Essa é uma das primeiras perguntas. No começo do relacionamento com o futuro candidato, o futuro franqueado, eu coloco em algum momento estratégico essa pergunta para ele. Deixa eu entender um pouquinho mais. Conta para mim, como que você enxerga que você agregará para a rede caso a gente feche o contrato com você? E aí a pessoa tem que vender o peixe dela, porque se eu não sentir firmeza, eu não dou andamento na negociação. Simples assim. Falar, não, não tem perfil. Não tem perfil para ser meu franqueado aqui. Então você vai ter que agregar também para a sua rede, você vai ter que ter uma relação. olha só que interessante o que ele colocou aqui. Ele identificou isso, essa relação dos problemas de saúde mental com problemas da pele, ansiedade e depressão, começou a tratar isso, isso cresceu, e ele agregou serviço para a rede inteira. Então você vai ter que ter uma relação muito bacana com seus franqueados para também ouvir os seus franqueados. É uma vez de mão dupla. Você não precisa aplicar tudo o que eles propõem. Não precisa. Não é isso que está em jogo. mas você ter olhos e ouvidos atentos para as dicas e opiniões dos seus franqueados, você vai conseguir agregar serviços e agregar faturamento para a sua rede inteira. Lógico que você vai pilotar, lógico que você vai testar, lógico que depois de dar do certo, você vai comunicar isso para a sua rede e consequentemente para os seus clientes, para os clientes dos seus franqueados. Então é muito importante que você ouça o seu franqueado. Tenha um relacionamento próximo a ele. Olha só, frase vermelha do autor aqui para você anotar em vermelho no seu bloquinho de anotações aí. Caneta vermelha, pega a caneta vermelha aí, abre aspas. O franchising ajudou a potencializar o nosso mindset, nossa visão e nosso propósito. O franchising vai potencializar as coisas boas da sua empresa, mas também vai potencializar as falhas e os pontos fracos. E o que eu estou fazendo aqui em todas essas aulas é ajudar você a você identificar esses pontos fracos e blindar esses pontos fracos. Reforçar para você amenizar os seus riscos na hora de você expandir o seu negócio. Então é muito importante que você entenda que o franchising vai potencializar mindset, visão e propósito. Se você tem um mindset engessado, um mindset fixo, um mindset constante, aquele mindset reto, linear, que você não tem visão de crescimento, você não aplica visões de crescimento do seu negócio, você não investe em crescimento, você não investe em treinamento, não investe no time, não investe em marketing, como que você vai crescer? Você não tem mindset ainda. Então, na hora que você franquear sem ter o mindset, vai dar errado, porque você não tem o mindset ainda, você não tem o preparo para franquear ainda. então vamos dar um passinho para o lado, não é nem para trás, um passinho para o lado, um passinho anterior a essa etapa e vamos nos preparar melhor para franquear o negócio ou para escalar com lojas próprias. Você pega a Havan, por exemplo, C&A, Magazine Luiza, ninguém é franquia, mas eles usam as mesmas técnicas de gestão e operação do mercado de franquias. Implantação de loja, manuais de marketing, manuais de operação, treinamento, é tudo muito bem programadinho, igual o mercado de franquias oferece. E você pode aplicar tudo isso aí no seu negócio, é isso que eu estou ensinando com os melhores especialistas do mundo, dos maiores mercados do mundo, para você aplicar aí no seu negócio de maneira simples, prática e didática. Está certo? E se você tem interesse, por exemplo, vou contar agora aqui, olhando para você, olhando para o seu olho, olhando para o seu olho, se você tem interesse de entender um pouco mais a fundo, dar um passinho a mais nessa preparação do seu negócio, para você se preparar, às vezes é o seu primeiro negócio também, você está super inseguro, juntou uma grana da sua vida aí, você tem medo, você tem incerteza, você fala, poxa, eu estou negociando com uma franquia aqui, será que dá, será que não vai, não sei o que eu preciso saber, como que eu preciso me preparar, o que eu faço para me preparar, e você que já tem um negócio mais difícil que você já fez, que é tirar o negócio do papel, agora é hora de organizar a casa para crescer. Então, se você quer organizar a casa para crescer, eu vou te fazer um convite agora, lá no começo da aula está o primeiro livro para você, olha só, as maiores mentiras sobre franquias que você insiste em acreditar, esse é um livro que eu fiz, uma pesquisa no mercado de franquias aqui no Brasil, para identificar as maiores mentiras que os franqueadores divulgam nos seus anúncios, nas suas campanhas, nas suas documentações, nos seus manuais, eu me cadastrei, fiz cliente oculto, fui atrás, conversei com franqueadores, conversei, me passei por cliente, e eu identifiquei 17 mentiras padronizadas aqui no mercado de franquias, quase que unânimes, quase todas as franqueadoras que eu pesquisei, contando essas mentiras aqui, eu detectei, peguei isso nessa pesquisa e transformei num livro, e você vai ter acesso a esse conteúdo, olha só que bacana, é de conteúdo de ponta a ponta, conteúdo autoral, registrado, conteúdo meu, pesquisa que eu fiz para você diferenciar o seu negócio, se você quer franquear o seu negócio, e também, se você pensa em comprar uma franquia, esse livrinho aqui vai ajudar você a economizar uma pancada de dinheiro aí, então, só para você entender, eu comercializo o e-book a R$27, e eu tenho um presente para você que está acompanhando essas aulas aqui, presta atenção, fica comigo, segundo livro que eu escrevi, olha só, as 12 cagadas mais comuns antes de franquear uma empresa, eu imprimi os exemplares aqui para guardar aqui de recordação, aqui comigo, para mostrar para você aí, para tangibilizar isso aí para você, olha que legal, quais são as cagadas? João, quais são as cagadas que franqueadores cometem e vão à falência porque não fizeram direito ao franquear suas empresas? Está aqui, o passo a passo, um por uma, para você que quer franquear a sua empresa, esse livro vai salvar a tua vida, esse livro vai impedir que você entre na estatística dos 20% e 30% de empresários que franqueiam seus negócios e vão à falência. E você vai franquear, se você franquear despreparado, acreditando em qualquer lenga-lenga aí que estão oferecendo para você, talvez você entre para a estatística dos 20% e 30% que vão quebrar em pouco tempo depois de franquear. Negócios sólidos, hein? Lógico que aqui eu não cito marcas, mas olha só, é conteúdo também, vou mostrar para você, aqui ó, é conteúdo de ponta a ponta para você proteger-se antes de fazer esse movimento de expansão no mercado de franquias. Eu vendo o PDF desse livro a R$27,00. Olha só o terceiro livro que eu preparei também, que eu lancei este ano, em 2021, lancei as 15 análises obrigatórias antes de comprar uma franquia. Esse livro sim vai salvar a vida de muita gente que quer comprar franquia. Você quer comprar uma franquia? Esse livro aqui vai salvar as economias da sua vida inteira, as 15 análises obrigatórias antes de comprar uma franquia. Eu falei para você no começo da aula que eu fui e sou vendedor de franquias, eu já fiz mais de 3 mil entrevistas a candidatos de franquia, eu já vendi mais de 100 franquias e olha só, olha só, esses 15 passos aqui é uma metodologia que eu identifiquei nessas 3 mil entrevistas que eu fiz, isso tem anos de estudo aqui dentro, tem prática de mercado aqui dentro, eu elaborei um passo a passo, uma metodologia, eu validei essa metodologia, transformei essa metodologia aqui nesse livro e ofereço esse livro a 27 reais. E eu conto agora que teve uma das lives que eu fiz, uma das aulas que eu dei, um colega, ele entrou aqui, o João tinha que ter te conhecido há um ano atrás, cara, eu investi numa franquia, estou arrependido, perdi mais de 100 mil reais e agora não sei o que eu faço. Em um ano, a pessoa torrou as economias da vida dela inteira, coisa que ela poderia ter evitado aqui com 15 passos simples para analisar na prática um negócio antes de entrar. Não é bacana? E você, quer franquear o seu negócio? Livro de cabeceira para você, porque se você arredondar esses 15 pontos que eu coloco aqui, na hora de você oferecer sua franquia no mercado, isso aqui estando resolvido, você vai estar muito na frente de muitos franqueadores ruins que eu vejo por aí. Então, este conteúdo aqui pode salvar o seu negócio, pode salvar a sua vida, pode salvar suas economias. As 15 análises obrigatórias antes de comprar uma franquia, olha só que bacana, é conteúdo também. Aqui dentro tem exercícios de fixação, leitura complementar, todos os livros tem um over delivery, uma surpresinha que eu deixei para você, e eu vendo esses PDFs a R$27,00. para quem está acompanhando essas aulas e somente quem está acompanhando essas aulas, seja ao vivo ou gravada, eu vou oferecer para você os três livros, os três e-books por R$77,00. Já tem um descontão grande aqui, grande, um descontão gordo aqui para você, R$77,00 os três e-books para você se proteger antes de se aventurar no mercado de franquias. Outra coisa importante, eu vou te dar um bônus para quem adquire o Box Digital Sonho Blindado, é o Box Digital Sonho Blindado com os meus três livros, você vai ganhar acesso como bônus, você vai ganhar acesso à comunidade Sonho Blindado que nós estamos construindo junto com empresários e empreendedores que estão tendo acesso a esse conteúdo, nós começamos a comunidade este ano e nós estamos dando acesso a essa comunidade onde empreendedores se reúnem empreendedores se conversam, empreendedores trocam contato, trocam conhecimento para protegerem os seus sonhos e eu sei que você que está me ouvindo tem sonhos, você tem objetivos, você tem metas e você quer correr menos riscos. Esses conteúdos aqui, junto com a comunidade vão ajudar você a correr muito menos riscos e também potencializar o seu know-how no mercado de franquias antes de entrar para este mercado. agora, se você falar para mim, João, eu tenho uma dificuldade aqui, eu tenho preguiça de ler, eu não gosto de ler, o que você preparou para mim? Eu preparei um segundo kit para você, segundo combo, combo 1, 3 livros, R$77,00 e acesso à comunidade à comunidade só e blindado como bônus. Segundo kit, segundo kit eu preparei o seguinte, você vai receber os 3 e-books aí no e-mail, você vai receber acesso à comunidade como bônus e você vai receber os 3 audiobooks dos 3 livros com o áudio das 3 aulas que deram origem aos livros. É um conteúdo exatamente igual ao que eu tenho nos livros, claro que o livro está escritinho, revisado, bonitinho, o livro é mais detalhado, mais aprofundado, tem um carinho diferente aqui no livro, mas você vai receber 3 audiobooks por R$117,00 ou 12 vezes de R$11,70. 12 vezes de R$11,70 para você receber os 3 livros, os 3 audiobooks e acesso à comunidade Sonho Blindado imediatamente no momento que a plataforma identifica seu pagamento, você vai receber um e-mail de confirmação com os 3 PDFs e os 3 audiobooks, tá certo? E a comunidade Sonho Blindado você vai receber o acesso depois de 7 dias passada a garantia incondicional porque só quem, lógico que não cancela a compra, quem não cancela a compra porque tem os 7 dias de garantia, quem não cancela a compra vai ter acesso à comunidade, tá certo? João, eu tenho preguiça, eu não gosto de podcast, eu tenho preguiça de ler, eu não gosto de ouvir audiobook, eu não tenho esse costume aqui, cara, o que você tem para mim? Eu pensando em você que tem preguiça de ler ou que não gosta de podcast, eu montei o terceiro combo para você, esse combo agora para você que não gosta de podcast, audiobook e não gosta de ler, principalmente leitura aí nos seus dispositivos, tablet, smartphone, enfim, você pode colocar esse PDF aqui também no seu Kindle e assistir e ouvir ler no seu Kindle, tá? Olha só, terceiro kit que eu montei para você, você vai receber os três livros, você vai receber os três audiobooks, você vai receber acesso à comunidade Sonho Blindado e você também vai receber um login e senha para a área do aluno onde você vai visualizar as três videoaulas que deram origem aos meus livros. Você vai ter um ano de acesso às três videoaulas para você ver e rever quantas vezes você quiser de onde você estiver no dia e no horário que você bem entender. Então, não tem desculpa, eu estou te entregando os três livros, estou te entregando os três audiobooks, estou te entregando as três videoaulas por um ano de acesso restrito à área do aluno mais acesso à comunidade Sonho Blindado por R$127,00 ou R$12,70,00. Com apenas R$10,00 a mais você leva acesso à área do aluno para assistir às três videoaulas quantas vezes você quiser e revisitar esse conteúdo quantas vezes você quiser por um ano para você se preparar e preparar o seu negócio melhor aí para transformar o seu negócio que é isso que eu estou oferecendo para você é uma transformação. Então, não deixe para amanhã deixa eu colocar um link aqui para você ter acesso a esses combos bit.ly barra sb tracinho fl de Sonho Blindado tracinho franchising livre bit.ly barra sb tracinho fl clique neste link que está fixado aqui no Instagram para você ter acesso a página lá na página você vai ter a explicação de todos os kits todos os bônus todos os livros você vai ter uma explicação detalhada lá já coloquei no YouTube aqui no banner rotativo o pessoal está vendo aqui vou deixar também aqui no vou deixar aqui no chat para você bit.ly barra sb tracinho fl para você clicar também aqui para ficar mais fácil para você que está aqui no chat pessoal que está aqui no chat do Instagram link fixado aqui pessoal aqui no YouTube link no chat link no banner para facilitar ao máximo para você acessar esta página se você está tendo acesso a este conteúdo ao vivo ou gravado clique neste link agora e se a promoção estiver ativa se as condições estiverem ativas se os valores estiverem ativos que eu não sei se vai estar em qualquer momento isso pode ter mudado o valor pode ter mudado isso não vai ser para sempre assim então não deixe para amanhã não deixe para daqui dois dias é agora você vai clicar nisso agora você vai lá na página ver como é que é a página e se um dos combos agradar mais você você vai lá e adquire o seu vai lá e simplesmente adquire o seu plataforma confirma o seu pagamento e você consegue já ter acesso a esses conteúdos aqui detalhe mais de mil e cem pessoas já acessaram esses conteúdos aqui então você já ficou para trás de uma galera aí então não fica não fique mais para trás não se dê ao luxo de ficar mais para trás porque não existe concorrência eu falo aqui para vocês isso não existe concorrência a concorrência não está acessando este conteúdo mil e cem pessoas já acessaram quantas milhões de empresas nós temos no Brasil dezessete milhões de empresas nós temos no Brasil dezessete milhões de empresários e só mil e cem já acessaram este conteúdo e saíram na frente de outros que não então acesse esse conteúdo saia na frente não se permita mais ficar para trás estude capacite-se melhore-se transforme-se é isso que eu quero que você atinja essa transformação para você escalar seu negócio para você crescer para você otimizar ter mais grana aí realizar seus sonhos e o que nós vamos falar na aula 13 até separei aqui para adiantar para você olha só que bacana o assunto da aula 13 presta atenção torne-se virtual como vender franquias na internet João eu não quero vender franquias na internet mas você vai aprender de acordo com a experiência do autor aqui como que você pode preparar o seu negócio para vender mais na internet se o cara conseguiu vender franquias aqui na internet você pode usar esse sistema aqui para vender o que você bem entender na internet até sorvete eu estou vendo ser vendido na internet e é possível sim você expandir escalar através dessas vendas online de qualquer item produto que seja então aula 13 torne-se virtual torne-se virtual venda na internet como vender franquias na internet você vai aprender com um grande especialista também do mercado de franquias internacional de um dos maiores mercados do mundo quais foram os movimentos que esses caras têm enfrentado lá para você também aplicar essas técnicas no seu negócio tá legal? e antes de terminarmos antes de terminarmos o que que você estará levando ao acessar este conteúdo do Box Sonho Blindado você vai estar acessando 44 capítulos 438 páginas 1100 pessoas que também já tiveram acesso a esse conteúdo você vai estar acessando um conteúdo transformacional você vai conseguir agregar muito valor aí para o seu negócio você também vai ter fundamentação aqui de um conteúdo de qualidade embasado empiricamente com experiência de mercado comprovada metodologia própria você estará também tendo acesso a uma comunidade proximidade aqui comigo eu quero crescer junto com você eu quero estar lá do seu lado no dia que o negócio bombar eu quero fazer parte da sua história e eu espero que você também feche essa parceria comigo para construirmos as nossas histórias juntos eu quero essa permissão eu quero essa autorização eu quero participar da sua história mas você precisa acessar este conteúdo aqui para a gente fazer e selar essa parceria a gente precisa selar uma parceria 220 minutos de audiobook 220 minutos de videoaula 1100 pessoas já acessaram esse conteúdo eu quero que você acesse hoje não deixe para daqui a pouco não deixe para amanhã agora clique no link aqui do banner clique no link no chat clique no link fixado bit.ly barra sb-fl bit.ly barra sb-fl para você acessar agora a página que explica os três combos explica os produtos os livros os audiobooks a comunidade você vai ter todas as explicações nesta página para você tomar a sua decisão e aí se realmente este conteúdo não for para você realmente está tudo bem está tudo certo vida que segue espero que esta aula tenha contribuído para alguma coisa para a sua vida caso contrário se você quiser se aprofundar um pouquinho mais escalar o primeiro degrauzinho porque esse é só o primeiro degrauzinho existe um tsunami de conteúdos para você absorver ainda para você aprender aplicar tem diversos outros conteúdos pela frente esse é só o primeiro passo que eu estou te oferecendo aqui nessa aula é só o primeiro degrauzinho nessa escala que é o franchise você vai conseguir se transformar você vai conseguir exponencializar o seu negócio gigantescamente mas você precisa dar o primeiro passo esse daqui é o primeiro passo você acessar esse box você adquirir esses livros absorver esse conteúdo aplicar começar essa transformação para começar a se preparar e aí sim a gente pensa nos próximos passos tá certo e eu acredito cegamente que dentro de um ano um ano você tendo acesso a esse conteúdo aplicando essas transformações aplicando as diretrizes que eu coloco aqui em menos de um ano você já transformou muitas coisas no seu negócio mas precisa aplicar não adianta se adquirir deixar isso aí abandonado no seu dispositivo no seu e-mail não ouvir os audiobooks não assistir as videoaulas não anotar não praticar você precisa tirar a bunda da cadeira e fazer acontecer tá certo então faça acontecer agora eu não tenho mais argumentos para convencer você de investir no seu conhecimento você se não é capaz de investir em você mesmo você não vai ser capaz de investir em mais nada isso aqui você estará investindo em você mesmo conhecimento é para a vida inteira conhecimento não tem prazo de validade isso vai transformar o seu mindset vai transformar sua operação sua gestão vai transformar sua realidade vai trazer benefícios reais para o seu negócio e consequentemente para a sua vida para a sua família para as pessoas que você ama que estão à sua volta tá certo é isso que eu quero que aconteça e eu acredito muito e assim como eu tenho cases de sucesso aqui dentro eu já tenho cases de sucesso aqui dentro de empresários que já duplicaram triplicaram quadruplicaram seus negócios depois de acessarem esses conteúdos aqui inclusive um desses clientes um desses leitores um desses alunos meus baixou o conteúdo leu praticou implantou depois foi lá comprou outro curso meu depois foi lá comprou uma mentoria depois foi lá formatamos a rede de franquia dele dela que é uma empreendedora e aí hoje sou sócio na operação de expansão da franquia dela então olha que bacana quem sabe um dia nós sejamos sócios também quem sabe né mas eu preciso conhecer você eu preciso saber que você existe para eu saber que você existe só você adquirindo esse kit esse conteúdo só assim para a gente começar o nosso relacionamento com mais proximidade e é isso que eu busco é isso que eu quero beleza muito obrigado por ter me aguentado aqui durante todo esse tempo muito obrigado instagram muito obrigado youtube nós nos vemos agora na aula 13 que ainda tem aula 13 14 15 tem 3 aulas pela frente o conteúdo está muito bom dessas aulas eu não quero que você perca nenhuma e não deixe para depois se o link está ativo se a oferta está ativa no momento que você clicou nessa oferta compre adquira garanta a sua oferta e aí depois depois você vai ler vai aplicar vai transformar a sua realidade tá certo então box sonho blindado 77 reais o box 1 117 reais o box 2 127 reais o box 3 em 12 vezes de 12,70 com um realzinho a mais na parcela você tem acesso aos 3 livros 3 audiobooks 3 videoaulas e comunidade sonho blindado beleza está mais do que explicado está mais do que esclarecido agora espero você aqui dentro da comunidade sonho blindado tá certo muito obrigado por ter assistido a gente se vê na próxima aula valeu um abraço e até mais tchau tchau